Boa tarde, senhoras e senhores que nos acompanham pelo canal do IRI Defesa e Segurança. Nós hoje temos, iniciamos nesse momento, um evento, uma live de muita importância, muita relevância, em que conseguimos reunir dois, três antigos ministros da Defesa, pela sequência o ministro Nelson Robinho, o ministro Aljumno e o ministro Fernando Azevedo, para conversarmos com o comandante do Exército, o general Tomás, e seu chefe de Estado-Maior, o general Soares, sobre os grandes projetos, os trabalhos, planejamentos, estudos feitos pelo Exército, na sua missão, a missão que compartilha com as demais forças de defesa da pátria, garantia da lei da ordem, e, indo muito além disso, as missões complementares previstas na nossa Constituição. Boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência. Senhor ministro Jobim, ministro Jungmann, ministro Fernando, general Tomás e general Soares, muito boa tarde, passo a palavra para o ministro João Luiz. Muito obrigado, ministro Sérgio Atigóen, bom dia a todas e a todos. Nós estamos aqui iniciando mais uma live do IREI, defesa e segurança, com a participação que muito nos honra, o senhor comandante do Exército, o general de Exército Tomás de Né, e também com a participação, também igualmente honrosa, do general de Exército, chefe do Estado-Maior do Exército, do primeiro, general de Exército Fernando Soares, além da presença do ministro Jumim e também do ministro Fernando Azevedo. Gostaria de dizer brevemente que o IREI, defesa e segurança, tem a preocupação de levar ao público mais amplo as preocupações que nós temos com a defesa nacional e com as questões pertinentes que pertinem as nossas forças armadas. Por isso mesmo, nós buscamos o diálogo, a discussão e a convergência em torno de problemas, de questões, de soluções, de cenários que possam transceder os muros, por assim dizer, das preocupações que existem relativas, especificamente aqueles que fazem diretamente a defesa nacional, para um público bem mais amplo. Esse é o nosso objetivo e, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e de todos, particularmente aos nossos participantes, digamos assim, entrevistados nessa nossa live, ou seja, o general de Exército, comandante do Exército brasileiro, Tomás Mindé, e o seu chefe do Estado-Maior, o Conjunto General Fernando Soares. Eu agora passo a palavra ao comandante Tomás Mindé. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A palavra é sua para o senhor discorrer sobre o tema especificamente que nós estamos tratando nessa live. Em seguida, a sua exposição. Não sei se o general Fernando Soares também irá fazer uma exposição. Se fizer, será muito bem-vindo, se for o caso. Nós passamos, então, as perguntas e questões que vêm a ser levantadas. Tem a palavra o senhor comandante. Muito obrigado, ministro Jogman, Jean-Marc Chegói, ministro Jobim, boa tarde, ministro Fernando, senhores participantes da nossa live, um prazer, uma satisfação, para o comandante do Exército e o chefe do Estado-Maior do Exército estarem aqui, debatendo sobre a participação do Exército Brasileiro na defesa nacional e as consequências e o que nós temos feito ultimamente. Então, eu tenho uma pequena apresentação, essa apresentação é rápida, mas só para situar, principalmente, as pessoas que participam da live, então, eu vou pedir para que sejam colocados os slides, para que a gente possa ir seguindo uma sequência lógica, acho que eles vão aparecer na tela. Então, é exatamente isso, o Exército Brasileiro e a defesa nacional é o tema de que tratamos, estamos muito consolidados em toda a documentação de defesa que está à disposição no Livro Branco de Defesa, também nossa Política de Defesa Nacional, nossa Estratégia Nacional de Defesa, nossos documentos todos, eles estão muito consistentes, trazem com muita objetividade os nossos conceitos, também o que está previsto no texto constitucional, o que está previsto nas leis complementares, e isso daí, hoje, não há dúvida sobre o papel e a missão constitucional das forças. Então, eu vou pedir para mudar o slide para o próximo. Lembrando que, mais ou menos, no começo dos anos 2000, ainda na gestão do General Gleuber, a gente teve essa feliz ideia de colocar como eslogan do Exército, o braço forte e a mão amiga. Então, discorrendo rapidamente sobre o braço forte, só para a gente relembrar, nós estamos presentes em oito comandos militares de área, somos 12 regiões militares e a parte administrativa, 25 brigadas de infantaria e cavalaria, que são as unidades que têm autonomia logística e operacional para cumprir missões destacadas, todas elas comandadas por um general de brigada, 673 organizações militares espalhadas no Brasil inteiro, das quais 77 estão na faixa de fronteira, 213.217 homens e mulheres. Então, às vezes, as pessoas olham esse número e falam, mas é um efetivo grande. mas, comparado à dimensão do nosso país, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com quase 17 mil quilômetros de faixa de fronteira, nós estamos aquém da proporção território, população, efetivo, por exemplo, da França, que tem 67 milhões de habitantes e tem uma força de 115 mil militares, 47 milhões de habitantes na Espanha, um exército de 75 mil militares e a Alemanha com 83 milhões de habitantes, com 63 mil, mais ou menos, militares. Então, observando a dimensão, a França caberia no estado da Bahia, a Espanha em Minas Gerais e a Alemanha no estado do Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, o nosso efetivo é pequeno para o tamanho do desafio que a gente enfrenta. essa é a nossa realidade atual. Mas é um efetivo muito profissional, dos quais, desses 114 mil, no dia de hoje, a gente raciocina com cerca de 50 mil conscritos, nós vamos ter uma outra incorporação, mais 25 mil, nós vamos receber, vamos fazer 75 mil, 70 mil, mais ou menos nessa ordem. o restante são militares temporários e militares de carreira. Uma proporção de militares de carreira, de busca pela carreira militar muito significativa para dar uma ideia para os senhores, nós estamos hoje, tanto para sargento como para oficial, com uma média de 100 candidatos por vaga nos nossos concursos, 80, 90, para o segmento feminino é bem maior, o que equivale dizer que para entrar no exército está mais difícil que entrar em uma faculdade de medicina pública. É a nossa realidade no dia de hoje, tanto para sargento como profissão. Então, não houve alteração nesses indicadores, são os últimos indicadores. Podemos mudar. E a nossa mão amiga, nossa mão amiga que é muito conhecida de todos, da população brasileira, a nossa atuação é distribuindo água em obras de cooperação, em operações de interagência, ajudando em calamidades, ajudando os povos originares, como estamos fazendo agora lá na terra indígena humana, que é mais ou menos do tamanho do país, Portugal, o território. então, com uma atuação muito efetiva, sempre sinérgica, com Polícia Federal, com o IBAMA, com o ICMBio, com Polícia Rodoviária Federal, com todas as agências, de maneira que a gente sempre está atuando para proteger e melhorar a vida do nosso povo. Então, a mão amiga é isso. Então, podemos mudar. E tudo isso baseado, tentando se contrapor aos grandes desafios, que são os desafios globais dos dias de hoje. primeiro, o incremento da competição entre as potências, que é uma realidade já. Não temos mais nem a pretensão de falar que vivemos três fases quando temos um conflito. De paz, conflito e conflito total, vamos dizer. Nós temos, já falamos em paz relativa ou falamos em competição. Nós, no tempo de paz, o que a gente está verificando é um estado de competição entre as potências, ou por um protagonismo internacional, ou por um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou por mais influência no ambiente regional, mas não existe, ou competição nos mercados, não existe mais nação que não esteja, inclusive no período de paz, competindo. retorno dos conflitos de alta intensidade, uma realidade que a gente esperava que não tivesse ocorrido. Nós já estamos aí com mais de 500 dias do conflito russo-ucrânico e é um conflito de alta intensidade que surpreendeu o mundo e surpreendeu principalmente a Europa. O país, que é o país, os dois países são o centro da OTAN, Estados Unidos, e principalmente a Europa, no caso da Alemanha, eu tive uma viagem agora recente à Alemanha, duas semanas eu retorno da Alemanha, então com informações muito interessantes, a Alemanha teve aquela declaração do comandante do exército alemão que achava que tinha pouco a oferecer para o conflito, o conflito pegou a Alemanha num estágio em que ela estava desarmada e hoje a Alemanha produz uma nova política de defesa, é a primeira política de defesa depois da guerra, ela produziu e nessa política de defesa ela incentiva ou ela sublinha três termos que são interessantes para o mundo. Primeiro, robustez, é o retorno de uma força armada capaz de integrar a comunidade europeia, a União Europeia, a OTAN e proteger integradamente os países da OTAN. segundo, é a resiliência, resiliência que está experimentada na crise energética que eles estão vivendo agora e que implica na colaboração de toda a população e por último a sustentabilidade, então eu saliento esse termo que sustentabilidade é o que está em voga no mundo, tudo tem que ser sustentável, são energias renováveis, pensar em como nós vamos inclusive sustentar as operações militares de maneira a não contribuir ainda para mais devastação do meio ambiente. Aumento da dependência tecnológica em todos os segmentos é uma outra realidade de desafio global, incremento de tecnologia disruptiva aplicada ao campo militar, agravamento de questão climática que é uma realidade que nós todos estamos experimentando, aumento da polarização do ambiente político em diversas partes do mundo, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, é um fenômeno que tem se intensificado e agravado, intensificação do uso de espaço por grandes e médias potências, há um projeto da China em fazer isso, usar a superfície da Lua para, principalmente, comando e controle, satélite, então imagine como isso influenciaria nas operações, agravamento da criminalidade transnacional organizada, que é uma realidade também, e a universalização do acesso à informação que todos nós estamos vivendo, hoje a gente já tem uma geração que a geração Z, que nem mais e-mail eles têm, é a TikTok, é a geração TikTok, então podemos mudar. E, em cima disso, as grandes tecnologias disruptivas que não podemos ficar para trás. Então, eu chego a comentar que, se a gente for seguir a sequência dos passos, a gente não vai conseguir chegar nunca aos objetivos, porque hoje a gente está trabalhando com automação, automação de diversos equipamentos, principalmente equipamentos não tripulados, não só na parte aérea, como também na parte terrestre, já se fala em viaturas, em pelotão de carro de combate que não seja tripulado, é complicado porque vai aumentar a possibilidade de interferir nos sistemas, porque radiofrequência que move isso tudo, também sistemas, que são sistemas aéreos, muito disso, biotecnologia é uma realidade da qual o Brasil é um player muito importante, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo, então a biotecnologia ela está presente, a gente não pode dispensar a importância da biotecnologia na disrupção dos conflitos futuros, computação quântica, para os senhores terem uma ideia, o que levávamos meses, semanas, meses, para poder desvendar ou elucidar um problema criptográfico, hoje a gente vai fazer isso aí em minutos, talvez em segundos, quando isso for dominado, tecnologias de comunicação 5G, 6G, 7G, inteligência artificial, modificando, estudando a maneira como os chefes militares decidem para prevenir alguma atuação, então isso vai ser uma realidade no conflito, a cibernética, a gente tem sofrido ataques em tempo de paz, mais de mil ataques dia, de diferentes países, manufatura aditiva, não só na parte militar, como também na parte fabril, visitei recentemente a hidrelétrica de Tucuruí, eles, como tem equipamentos antigos, já não tem mais peça, eles têm manufatura aditiva para poder cortar e resolver o problema das peças que eles precisam naquele momento, e os hipersônicos, os hipersônicos é a última tecnologia que há em termos de armamento de suas óleos que não seja nuclear, o hipersônico é, hoje, temos notícia da utilização do hipersônico pela Rússia, temos notícia de existência de hipersônico na China e talvez não seja a Índia, não seja a Turquia, eu sei que Estados Unidos não tem, então hipersônico e munição hiperbárica são coisas disruptivas, o hipersônico é uma arma, é um míssil que ele voa a uma velocidade que não tem como ser alcançada por uma arma de interceptação, por uma artilharia antiaérea, então ele destrói um quarteirão só pela energia cinética, não precisa nem ter carga exclusiva, então é um armamento de suas óleos, mas para ter o hipersônico, eu vou depois detalhar mais para os senhores, tem que ter primeiro um míssil de cruzeiro, posteriormente um míssil supersônico para depois entrar no míssil hipersônico que tem materiais e propelentes diferentes, então podemos mudar, tá? Dentro desse contexto, eu falo breves palavras sobre a visão de futuro da nossa força, buscando o planejamento junto com o Estado Maior da Força 2040, que tem três premissas, agilidade, força e presença, então como nós somos esse país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, não tem como a gente dispensar, como outros países fazem, às vezes concentrar meios e deixar de ter presença, a gente tem que ter presença, porque os senhores ministros conhecem muito bem, nós estamos onde ninguém está, nós estamos onde a nação brasileira às vezes não chega, o Estado brasileiro não chega, então nós estamos em Pontes do Brasil, eu estive agora em Noiapoque, ali tem uma companhia especial de fronteira em Clebelândia, fica a 6 quilômetros, quem está lá? Nós, ajudando aquela comunidade, presente na fronteira, nós estamos na terra indígena em Anomami, o local onde tem a maior concentração de povos originários, no Pelotão Especial de Fronteira de Chirucucu, ou no Pelotão Especial de Fronteira de Auaris, é lá onde estamos, e dali sai o apoio para todas as agências atuarem, então não podemos dispender, dispensar essa capacidade que nós temos e que foram nossos antepassados se nos legaram, podemos mudar. Então estamos nos planejando, a Força Terrestre 2040 deverá estar apta para atuar na complexidade do ambiente operacional, que acreditem os senhores que isso ficou muito mais complexo, a gente tem hoje alguns conceitos muito novos, que os senhores devem ter conhecimento, entre eles, operações híbridas, onde tem operação psicológica, operação especial, lawfare, interferência econômica, sanções, tudo junto e misturado, e isso está interferindo desde o tempo de paz, ajudando a gente a consolidar esse conceito de que as nações estão competindo na paz relativa. Então, e outros conceitos, como o conceito de dissuasão, que estão muito em voga agora, que é, por exemplo, anti-acesso e negação diária. Então, a dissuasão efetiva de China, de Turquia, de Rússia, está sendo feita nesse sentido, com anti-acesso e negação diária. é a possibilidade de alguém ser dissuadido porque sabe que a presença de equipamentos de alta tecnologia impedem a execução de operações nessa região. Utilizar todas as nossas capacidades operacionais. Para isso, nós temos o nosso conjunto de programas estratégicos, são 13, que se chama Portfólio Estratégico do Exército Brasileiro, que fica resguardado e é operacionalizado pelo Estado-Maior do Exército, que é a maior direção geral do Exército Brasileiro. Tudo com a finalidade de a gente conduzir operações de convergência. E esse termo, eu gostei de ver o ministro Júlio falando, ele falou a palavra convergência aqui, hoje esse é o cerne do conceito operacional do futuro. Operações de convergência, elas são operações que são efetuadas em seis domínios, estão no domínio espacial, no domínio cibernético, eletromagnético, no domínio aéreo, terrestre e marítimo. Seis domínios e três dimensões. Vejam como ficou complexa a situação da guerra. Antigamente, a gente tinha plataforma física apenas. Não. Então, agora a gente tem a dimensão física, que é dos equipamentos militares, a dimensão humana e a dimensão informacional. Então, já se usa o termo de ter superioridade de informações. Então, o que significa operação de convergência? Três características. Sobreposição, tá? Então, a gente pode ter a sobreposição de mais efeitos em cima de um mesmo ator, simultaneidade, tudo junto e sincronização de tanta coisa junto. Aí a gente pergunta, mas o que o Exército tem a ver, já que o Exército é terrestre, com tantos domínios? Olha, o Exército tem helicóptero? Então, tá atuando no domínio aéreo. O Exército tem guerra eletrônica? Então, tá atuando no domínio eletromagnético. O Exército tem cibernética? Tá atuando no domínio cibernético. O Exército tem embarcação? Tá atuando, ou vai fazer uma cabeça de praia? Tá atuando no domínio naval. E se alguém mexer na posição de um satélite geostacionário e acabar com a capacidade de localização por GPS, as tropas no chão, elas vão ter imensa dificuldade de cumprir sua missão e de racionalizar seus esforços. Então, isso é muito interessante, porque é um conceito novo, agora a gente fala em operações de convergência. Pra produzir que tipo de efeito? Efeitos estratégicos militares. Podem ser degradação, podem ser garantia, degradação da capacidade do inimigo, podem ser garantia, podem ser proteção e podem ser negação, como eu falei, de anti-acesso e negação diária. Então, esses efeitos estratégicos militares, por exemplo, proteção do nosso território, garantia da nossa força, da nossa infraestrutura estratégica. Então, isso é muito interessante e é um conceito novo que está dirigindo no mundo nesse momento atual. Nós, como falei, atuar em todos os domínios, nas dimensões de combate, então, isso requer que a gente tenha um... abre o horizonte, as nossas escolas estão repensando isso de uma maneira muito proativa, buscando muito conhecimento e orientando o nosso preparo e emprego nessa direção, para produzir um efeito final desejado, que seja neutralizar o oponente ou preservar a nossa dimensão humana ou garantir a nossa defesa da pátria, que é, em suma, a nossa missão constitucional. Aí eu passo para outra, tenho mais poucas transparências para apresentar para o senhor, já devemos poder debater, que é o nosso portfólio estratégico do Exército, que é como a gente entende que a gente vai se organizar e preparar a nossa força terrestre para atuar nesse cenário complexo de multidomínio, de três dimensões. Então, o nosso portfólio estratégico, ele tem como benefício uma capacidade de dissuasão maior, uma projeção internacional maior, um apoio à ação de segurança pública, de paz social, de incremento à pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, porque os senhores sabem, foram ministros, que a tecnologia, ela é sempre dual, a tecnologia militar, quando ela inova, ela vai depois trazer ganhos para o país no campo da ciência e tecnologia, desenvolvimento nacional, lembrando que uma economia de defesa para cada um real investido gera 9,80 no PIB. Então, para fazer isso, nós temos 13 programas e a ideia principal que eu passo para os senhores, vou falar, vou ter a oportunidade de falar com o ministro Haddad em pouco tempo, é necessário uma previsibilidade orçamentária, fundamental. em que pese o país ser um país de inúmeros desafios, de inúmeras demandas, demandas na área social, é necessária a previsibilidade orçamentária, que a gente saiba, porque todas as ações nesse contexto, elas transcendem os governos, elas transcendem os comandos, o comandante do Exército, ele é comandante do Exército de ontem, de hoje e do futuro, porque os fatos que ele gera, eles vão impactar dois ou três ou quatro comandantes no futuro, como está acontecendo, por exemplo, com a Marinha no projeto submarino nuclear. Quantos comandantes estão atentos a essa demanda, que é uma demanda que nos coloca num patamar de suas ordens diferenciadas. Então, podemos mudar. Eu sublime para os senhores, podemos mudar. Esses seis projetos estratégicos são, para mim, os principais, defesa cibernética, cuja base principal é capacitação de recursos humanos, é atuar com resiliência. Esse setor estratégico, como os ministros da Defesa, o próprio General Chegói sabe, ele ficou sobre o encargo do Exército, a gente tem o Comando de Defesa Cibernética, que ele é um comando conjunto, ele tem General do Exército, ele tem Almirante, ele tem Brigadeiro, ele trabalha em prol do Ministério da Defesa, ele está hospedado dentro da chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, mas ele é fundamental e ele traz como grande produto um exercício que é o Guardião Cibernético, que eu convido os senhores para assistir ou para se informar sobre ele uma vez por ano, a gente se reúne em dois hubs, um hub em Brasília, um hub em São Paulo e cada vez mais a gente tem tido a adesão de gente do setor bancário, de gente do setor energético, de gente de águas, de empresas estatais e não estatais para poder participar desse exercício que é uma simulação viva do que pode acontecer quando ocorre um ataque cibernético. O CISFROM, que eu não preciso nem justificar, porque o grande marketing do CISFROM é a questão que ele é transversal, ele abrange a nossa atuação subsidiária na Lei 97 de atuar na faixa de fronteira subsidiariamente, mas ele atua para a segurança pública, ele atua para a preservação do meio ambiente, ele atua contra ilícitos transfronteiriços, ambientais e proteção de povos é baseado em censureamento, baseado em decisão e principalmente tem que ter atuação e atuação é interagência. Hoje a gente tem como prioridade do projeto a área da fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia e ainda já estamos no mesmo sentido a nossa Amazônia, principalmente a Amazônia da área da 17ª Brigada que fica em Porto Velho, então a área mais voltada para o Acre, para o Peru, onde a gente tem muita preocupação com essa área de ser uma área de muito trânsito. Um projeto muito importante que é o de forças blindadas, o mundo está demandando material de emprego militar. Só a Alemanha agora ela tem para atingir os 2% de participação de defesa no PIB e num esforço inicial ela está recebendo as forças armadas 100 bilhões de euros. Senhores, 100 bilhões de euros. Ou seja, não há como camarada gastar esse dinheiro dentro da própria Alemanha. esse dinheiro é muito dinheiro ele não tem como não tem tempo para desenvolver então ele vai ter que buscar na prateleira do mercado e material de emprego militar não tem como ele não tem na prateleira assim tão fácil. Então a Europa a OTAN por exemplo tem o Eurofighter que é o o caça da OTAN desenvolvido na OTAN mas não dá para fabricar um novo e nem dá para fabricar vários o que eles estão precisando para agora para repor o que por exemplo a aviação polonesa está entregando lá para a Ucrânia então é uma questão o mercado a conclusão o mercado de armas no mundo neste momento está aquecido por causa do conflito e porque nações estão sentindo a necessidade de retomar um um sentido de proteção que é garantida por blindados por equipamento por atilharia antiaérea por mísseis por atilharia de mísseis e foguetes então isso é fundamental então o nosso projeto de forças blindadas o foco principal dele é a viatura Centauro 8x8 que o Estado Maior já está aprovou os dois primeiros protótipos e a gente tem uma previsão inicial de 98 viaturas dessa e mais repotencialização da viatura Castabel a aviação do exército é o vetor fundamental para o exército inclusive para proteger a Amazônia só para eles terem uma ideia o ano que vem nós vamos ter 12 aeronaves se acaba o tempo delas então de imediato essa é uma demanda que eu não posso adiar porque eu tenho cerca de 94 aeronaves essas 12 vão fazer muita falta são 8 Cougar e 4 Black Rock então a gente tem que ter uma solução imediata para repor essas aeronaves para poder continuar cumprindo a missão de atuar na Amazônia como a gente tem atuado então não tem como é um projeto que eu não posso postergar e por último a defesa antiaérea que eu considero que a defesa antiaérea hoje a gente também ficou numa fase inicial do projeto que foi só na artilharia antiaérea de baixa altura a gente precisa melhorar de baixa altura e entrar rapidamente na de média altura para poder fazer face aos desafios que a gente tem em termos de segurança e defesa então dito isso eu passo para outra para a próxima transparência tá o nosso objetivo maior é garantir a nossa soberania a nossa defesa da pátria manter as nossas obras de infraestrutura manter auxílio na calamidade desenvolver tecnologia e proteção à sociedade esse é o cerne da nossa missão constitucional né fazendo isso a gente está atendendo bem cumprindo bem o que a constituição determina que a gente cumpra como exército brasileiro e ajudando o país a se proteger a ter a ter esse seguro para esse país maravilhoso que o Brasil é por último eu concluo pode mudar com esse slogan que a gente está usando hoje os desafios são novos tecnologia nos faz mudar a sociedade é demandante mas os valores são os mesmos então eu tenho percorrido nesse período de seis meses estou fazendo seis meses no comando do exército o exército brasileiro e a gente tem insistido com esse lema novos desafios mas os valores são os mesmos e os valores do exército não são valores diferentes dos valores da sociedade brasileira sociedade brasileira é a gente às vezes quer separar o que é sociedade brasileira do que é o exército é majoritariamente a sociedade brasileira uma amostra da população brasileira de fato com os valores de patriotismo de civismo que não são valores propriamente só militares são valores de todos nós os compromissos com a missão constitucional a fé no nosso regime democrático então está aí são os valores que estão internalizados na nossa gente e a gente vai fazer de tudo todo o nosso desafio toda a nossa força para que isso seja mantido de maneira que o povo continue se orgulhando do seu exército da sua força terrestre muito obrigado essas serão as ideias do comandante do exército muito obrigado comandante do exército brasileiro Tomás Mené pela sua brilhante competente exposição acho que não foi fácil comprimir tudo o que o exército é tudo o que o exército faz a sua história os seus princípios os seus valores desse tempo mas o senhor conseguiu sem sombra de dúvida passar aquilo que é essencial para o conhecimento público nós vamos passar agora para a etapa de perguntas e se o comandante concorda por uma questão de tempo eu proponho fazer uma rodada que cada um faça uma pergunta e o senhor então responderia o conjunto podemos fazer então vamos lá vamos começar pela ordem inversa eu peço ao ministro Jobim para fazer a primeira pergunta ao ministro Fernando Azevedo concluindo com o presidente do conselho o nosso presidente Sérgio Atigóia gostaria de registrar que dentre vários que estão na audiência temos também a presença do embaixador Rubens Barbosa que preside o centro de defesa estudos de defesa nacional e que se ele quiser fazer alguma pergunta por favor fique também à vontade é só nos mandar um zap que a gente aqui transmite além de todos os outros que estão aqui assistindo então por favor iniciando com o ministro Nelson Jobim muito obrigado ministro Júlio boa tarde comandante José general Tomás e comandante estado maior general Fernando Soares general Tomás um dos problemas que seguramente o Brasil enfrenta em termos de presença das forças armadas e a impossibilidade da presença das forças armadas constantemente em toda o território brasileiro principalmente nas fronteiras as fronteiras são imensas foi por isso que se criou o projeto CISFROM porque entendíamos a época na estratégia nacional de defesa que deveríamos ser o primeiro capítulo de monitoramento do território e aí começava-se com o CISFROM iniciou naquela época e depois uma segundo braço seria a mobilidade ou seja a possibilidade de deslocamento para os locais em que identificado pelo CISFROM nós teríamos problemas e necessidades e com isso a mobilidade o critério da mobilidade determinou digamos o estímulo ao projeto KC390 para possibilitar essa inclusive com capacidade de pouso naquelas pistas de curto espaço dos postos de fronteira para ao fim chegarmos à presença agora eu pergunto ao senhor o projeto CISFROM qual é o estado que se encontra e se isso ainda é uma ideia do exército no sentido da necessidade de nós termos um monitoramento do território por situação aérea e é com isso termos a possibilidade de estar presente nos locais que eventualmente se precisa além é claro daqueles locais permanentes de presença general Uma é a respeito da recente, foi segunda-feira, da pesquisa do ITEC, em que apontou o grau de confiabilidade das instituições. E deu ao Exército o resultado de 66%, sendo uma das primeiras agora, em julho de 2023, como uma instituição, forças armadas. Estou dizendo que aí envolve não só o Exército, mas a Marinha, a Força Aérea e a de Defesa, o Ministério da Defesa. Então, eu queria um comentário do comandante, o general Soares, a respeito disso. E no rastro dessa pergunta sobre a pesquisa, como está o relacionamento do Exército Brasileiro com a questão política, com o Ministério da Defesa, com o governo, como é que o Exército tem paratado do isso? Se pudesse me dar uma notícia a respeito disso. Também foi falado do portfólio estratégico do Exército, com os 13 projetos deles. Projetos super importantes, que estão perpassando os anos. E o oxigênio que a gente tem desse projeto é a parte orçamentária. Então, eu queria que o comandante, o general Soares, que é chefe de Estado-Maior, desse uma notícia como é que está esse oxigênio orçamentário em relação ao portfólio do Exército. Ok? Raul, desculpe aí. Tá bom. Tá bom? General, o ministro, o Sérgio Atigói. Obrigado pela sua apresentação. Obrigado pela sua apresentação, comandante. Muito boa. Eu ia começar a minha pergunta também pelo que o general Fernando abordou, que foi a pesquisa recentemente publicada, mas dirigindo para uma outra direção, que é em que o senhor mencionou no início da sua palestra a busca de ingresso no Exército, os concursos para o ingresso no Exército. Então, considerando essa busca tão elevada, esse índice tão elevado de jovens, homens e mulheres, por ingressar nas Forças Armadas, particularmente no Exército. A recente pesquisa que preserva praticamente os patamares históricos, acho que confirmando aquele seu último slide de novos desafios, mesmo os valores, né? E ali está a sociedade reconhecendo os mesmos valores. Eu queria lhe perguntar sobre o sistema de educação, comandante. Como o sistema de educação está sendo organizado, dirigido, orientado para enfrentar esse novo cenário das operações de convergência e esse mundo tão complexo, cambiante que nós estamos vivendo? Obrigado. Obrigado, general ministro Sérgio Atigói. Eu passo a palavra ao senhor comandante, para o senhor chefe do Estado-Maior. Apenas pediria para acrescentar uma pergunta que nos foi interessada pelo embaixador Rubens Barbosa, que eu passo a transmitir para o senhor. A pergunta dele é a seguinte. Três quartos das compras das Forças Armadas são adquiridas no exterior. Como o Exército está pensando em fortalecer a base industrial de defesa? Essa questão está sendo discutida no contexto da política de reindustrialização do atual governo? Não, fique à vontade. Ok. O senhor chefe também. Bom, agradeço. Primeiro, vou responder ao ministro Chobin sobre o CISFROM. Ministro, o CISFROM tem que ser uma obsessão nossa. Porque sem o CISFROM, não é só o Exército, mas o Estado brasileiro, ele fica cego na faixa de fronteira. O CISFROM tem que ser incrementado. O problema que eu falei da previsão orçamentária é que até agora nós fizemos 20% com o CISFROM. E o CISFROM foi sendo postergado. Ele era para ter... Está sendo concluído por agora. Por 2022, 2023. Então, como a gente teve restrição orçamentária ao longo do tempo, ele foi sendo postergado. Está aqui uma planilha do projeto. Não, é da pesquisa. É da pesquisa. Mas o que a gente tem executado hoje é 20%. Então, o CISFROM, ele é um conjunto de censureamento, apoio à decisão e atuação. Somente uma coisa ou outra não vai funcionar. Tem que ter a sincronização disso tudo. Dentro desse modelo que eu falei também para o senhor de operações de convergência. O CISFROM tem que ser sinérgico, porque o CISFROM é um projeto para operações interagência. Não é o Exército, o senhor sabe muito bem, o senhor conheceu muito bem essa problemática, que vai resolver, que é especialista numa questão ambiental ou numa questão de mineração ou numa questão de proteção de povo originário que tem a FUNAI atuando ou numa questão específica de ilícito transnacional, transfronteiriço, que a Polícia Federal detém o protagonismo da investigação. Agora, efetivamente, nós estamos, as nossas plataformas estão na faixa de fronteira. Eu tenho hoje 77 organizações militares na faixa de fronteira. De pelotão, destacamento, batalhão, são 77 que já estão lá. Às vezes, o senhor tem espaço em território nacional, porque o senhor tem uma delegacia da Polícia Federal em São Gabriel da Cachoeira, com poucos policiais federais para poder atender a vastidão daquele território que a gente tem. E, na verdade, a gente tem pelotão especial de fronteira em Maturacá, em Auretê, em Tunuí, em vários locais. Tem mais abaixo, em Tabatinga, tem Vila Bittencourt, tem Ipiranga, tem vários pelotões. E, ainda assim, muito espaço vazio, porque as vias de acesso, o senhor bem conhece, são as vias penetrantes, são os rios. Isso na faixa da fronteira amazônica. Quando a gente fala da faixa do Pantanal, quando a gente fala da fronteira vivificada do Paraguai, ou então da fronteira com a Bolívia, às vezes, o senhor tem ali espaços, são espaços que a cidade gêmea. Então, o camarada entra pela cidade por vários locais de fronteira, que são fronteiras secas. Então, é muito problemático. O que eu acho que a gente vai ter que fazer é o seguinte, é acelerar, isso daí vai ter que ser uma preocupação do Estado, acelerar o recurso para poder ser implementado. Eu acredito que a gente tem, talvez, uma boa janela de oportunidade, porque o Brasil está na vitrine do mundo com a questão ambiental. Então, questão de Amazônia, para a gente controlar, por exemplo, o meio ambiente, tem que ser por censureamento. Tem que ter mais satélite, mais sensor, e tem que ter mais helicóptero para poder levar. Polícia Federal, os agentes todos, segurança que vão atuar. E centros de decisão que decidam rápido, com imagem cada vez mais rápida. O que está acontecendo hoje? Como o programa demora no tempo, o ilícito transnacional, ele chega à tecnologia antes da gente. Então, ele tem, hoje, equipamento de visão termal. A gente tem, mas ele também tem. Ele tem equipamento que bloqueia, às vezes, sinal de celular, ou equipamento que interfere nas comunicações, ou que facilita as comunicações, porque ele é assimétrico. Ele tem recurso, de maneira ilícita, muito maior e muito mais descentralizado do que nós. Então, a demora no tempo é também um complicador. Por exemplo, na gestão do senhor do Ministério da Defesa, foi o momento que a gente teve o maior número de aeronaves que a gente adquiriu para as forças. Muitas dessas aeronaves hoje estão atuando na faixa de fronteira. O SC-725 está atuando na faixa de fronteira. Então, só que eles estão atuando ininterruptamente. Só agora, na operação Yanomami, a gente já voou 65% das horas que o Exército voou o ano passado inteiro, no Brasil inteiro. Então, é sinal... E aeronave é o seguinte, eu tenho um limitador. Eu voo uma determinada quantidade de horas, aí para, porque vai ter que fazer manutenção. Eu não consigo ter esse... E também, se eu falar para o senhor que eu quero ter mais aeronave, eu preciso ter mais aeronave, tendo possibilidade de sustentar as aeronaves que eu tenho. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida no nível político. Ministro da Defesa, Ministro da Fazenda, Presidente da República. É uma decisão importante, uma decisão do Estado, mas tem que ser tomada. E o Sistron continua sendo um programa estratégico da mais alta relevância, com uma obsessão. O senhor quer falar alguma coisa aí, Sistron? Boa tarde a todos. Complementando essa explanação do comandante sobre o Sistron. Então, como já foi dito, todos sabem que o Sistron para nós é fundamental. Mas nós, além de, como foi dito pelo ministro Chobin, além de enxergar o que está acontecendo, nós precisamos ter capacidade de chegar lá e atuar. Então, são coisas distintas e difíceis. Todas são difíceis. Uma coisa importante no Sistron é que nós estamos aprendendo no Sistron. Então, as novas fases do Sistron serão implementadas mais rapidamente do que a fase inicial. Nós estamos aprendendo com aqueles erros que, porventura, foram cometidos. Estamos aprendendo e acreditamos que ele vai ganhar velocidade. Uma outra coisa que o ministro falou a respeito de mobilidade. Nosso país é gigante. É impossível ter tropa desdobrada em todo o território nacional. Então, nós temos que ter capacidade de pegar uma tropa que está no Rio Grande do Sul e levarmos ao Nordeste ou à Amazônia ou onde for necessário. Nesse sentido, nós temos feito alguns exercícios. Para dar um exemplo, em 2021, houve uma operação Amazônia, uma operação, um treinamento, um adestramento nosso. Então, saiu do Mato Grosso do Sul, da fronteira com o Paraguai, uma tropa do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que foi até a margem do Rio Solimões. Então, ela fez um pedaço, uma marcha administrativa, depois uma marcha tática, que chamamos de marcha para o combate, fez travessias de curso dália e, finalmente, participou de um ataque. Isso dentro de uma operação maior, com várias brigadas. Então, essa tropa, por exemplo, rodou 7 mil quilômetros para ir e voltar. 7.600. Como sair de Lisboa, fazer o exercício em Barçola e voltar. Essa é a nossa realidade. E para isso, temos que estar preparados. E a preparação envolve um planejamento minucioso. Envolve saber, por exemplo, se nós precisávamos levar uma tropa para algum lugar, onde nós vamos contratar as pranchas. Nosso país tem isso. Tem o suficiente. Só precisamos saber onde contratar, a maneira de contratar para levar as nossas tropas. Agora, é evidente que nós não temos capacidade de ter tropa em todo o território nacional. E a gente tem que ter um exército maior do que o exército da China, que é impossível. Mas nós temos que ter capacidade, de um regimento que está em Itaqui, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, ir até Fortaleza. Ou um batalhão que está em Jaguatão, do Guaranapos, ir até Cruzeiro do Sul. Essa tem que ser a nossa perseguição. Temos que persistir nisso aí. Temos planejamentos prontos para efetivar. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu queria... Ministro, o senhor acha que atende ao senhor aí alguma réplica? Obrigado. Ok. Obrigado. Ótimo. E creio que é importante esse conceito de mobilidade. Sim, senhor. Olha, o ministro Fernando. Então, falar rapidamente sobre... Você falou da recente pesquisa IPEC. A gente recebeu com muita satisfação, porque a gente tem aqui o IPEC histórico e a gente está efetivamente na média. Até em relação ao ano passado, a diferença foi de um ponto percentual. A gente estava com 67 o ano passado e hoje está com 66. E a gente sabe que teve um ano, um final de ano conturbado, com muita exposição midiática. Então, isso prova que os valores são percebidos pela população e a atuação da força é respeitada. Porque eu falo para o meu pessoal quando a gente vai para o Brasil inteiro que o Exército Real não está em Brasília. Às vezes, a gente tem uma percepção do Exército Brasília. Claro, tem o comando, tem as chefias, o alto comando, quando se reúne aqui. Mas o Exército Real está na ponta da linha. Ele está na força terrestre. E a força terrestre... São 130 mil militares na força terrestre. No Comando Militar do Sul, no Comando Militar da Amazônia, no Comando Militar do Norte, no Comando Militar do Nordeste, no Comando Militar do Oeste. E essa população está sendo assistida. Por exemplo, esse ano, no começo do ano, ainda esse ano, quando a gente teve no Carnaval, aquele problema em São Sebastião, caiu uma barreira de... Um quilômetro e meio de barreira. Um quilômetro e meio de barreira na Rio Santos. Quem é que estava lá em quatro horas? Quem é que levou os bombeiros para lá? Em quatro horas, mobilizou? As únicas aeronaves que podiam voar com equipamento de visão noturna. Nós voamos à noite, na chuva, levamos o bombeiro para lá, a nossa tropa, em quatro horas, estava mobilizada. Passou a estar junto com a população, procurando gente, tentando salvar a vida. Então, essa é a nossa cara. A nossa cara é a cara do povo brasileiro. Então, essa sintonia, ela é muito forte e ela é uma diferença. Eu costumo falar que a percepção é que existe uma diferença no real para o virtual. Às vezes, o virtual é potencializado por um grupo, que é um grupo pequeno, que faz, critica ou produz algum conteúdo que seja negativo, mas um conteúdo até, às vezes, falso. Isso incomoda. Mas a melhor resposta que a gente dá é a resposta da atuação. Então, a gente tem que se comunicar hoje. Além de ser a comunicação oficial, tem que ser uma comunicação por atitude. E a comunicação por atitude é a melhor delas, é cumprindo melhor a missão constitucional. Essa é a comunicação por atitude que a gente tem que adotar o tempo todo. Então, a gente observa as instituições que estavam à frente, a cara fala assim, quem estava à frente da gente continuava à frente. Nos outros anos, estava à frente. O Corpo de Bombeiros sempre teve à frente. Polícia Federal teve à frente. Igrejas tiveram à frente. Então, a nossa posição está mantida, está preservada. Isso não é trabalho do comandante. O comandante é só o responsável, é o trabalho de todos os militares da Força Terrestre. Então, eu fico muito satisfeito com o resultado. Quanto ao relacionamento do Exército com o lado político, então, é importante, o comandante do Exército, ele é um agente subordinado ao Ministro da Defesa. A política, nós estamos fazendo questão de delimitar e dizer que nós somos uma instituição de Estado, a política, a partidária, a partidária, comprometida com a missão constitucional. Isso significa, não significa falar que a gente não tem uma participação no assessoramento ao governo, aos parlamentares, ao Congresso Nacional, na questão institucional, numa política militar de defesa. que a gente tem feito e tem sido muito bom. A gente tem sido muito considerado e muito ouvido. O Ministro da Defesa é uma pessoa muito hábil. É uma pessoa que transita muito bem com as forças, se coloca muito bem na relação institucional, conduz os comandantes de força nessa área com muita tranquilidade, nos dá muita segurança e nos ajuda a responder as indagações. A gente tem tido a possibilidade de conversar e conversar bem. Então, a minha ideia é extremamente positiva, porque a questão é assim, se nós somos apartidários, isso significa que a população pode ficar tranquila. Ela tem que ter a confiança, porque a gente tem, hoje, a gente tem um manta, não houve nada, nossa democracia, ela foi preservada. Ela foi preservada, ela transpôs um obstáculo. o que a gente tem que tirar do imaginário das pessoas é uma percepção de ameaça. Essa percepção de ameaça não pode existir, porque a nossa concepção de trabalho é uma sujeição completa aos ditames constitucionais. Eu acho que isso está muito pacificado dentro do imaginário da própria força. Então, acho que isso daí não tem dúvida. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, hein? não. Quanto a general Chegói falou sobre busca de ingresso no exército e que preserva os patamares históricos, a real, eu diria até, general, que a gente tem aumentado. Para sargento, é surpreendente, a gente bateu o recorde. Tudo bem que é sazonalidade, tudo bem que também a gente tem um momento, às vezes, no mercado, a procura da profissão militar está muito boa. E a gente, quando apresenta, apresentei aqui para as autoridades, a maioria do nosso povo é oriundo de filho de civil. 70% da nossa gente profissional é filho de civil. Isso desfaz, às vezes, uma ideia que se tem que uma parte do nosso pessoal é uma sequência de pai para filho. Não é. A maioria é filho de civil. E, dentre os filhos de militares, a maioria é de filho de praça. Para oficial, é filho de praça. 18% desses 30%, 18% são filhos de praça. Então, é uma profissão também de ascensão social que a gente vai tendo. Agora, o nosso sistema de educação, o senhor conhece bem, o senhor foi comandante da Escola de Comando do Estado Maior, eu tive o privilégio de ser o chefe do Departamento de Educação e Cultura e comandante da Academia. Então, eu não tenho dúvida que o nosso itinerário formativo está entre os melhores itinerários formativos do mundo em termos militares. para eu ter uma ideia, a gente hoje está formando um oficial para ele chegar até coronel, um coronel sênior, um coronel com capacidade de assessorar. Ele estuda 11 anos, ele estuda 5 anos na escola, na academia, um na preparatória e quatro na mão, 3 anos, ele estuda 2 anos a prevenção de oficiais, a família se engaja um ano na presencial no Rio de Janeiro, ele, para entrar num curso de Estado Maior, no Autos Estudos, ele frequenta, ele tem que ingressar, passar num concurso muito difícil, fazer uma preparação mínima de um ano para frequentar dois com a família e depois, às vezes, ele tem um ano de política e estratégia, Autos Estudos, política e estratégia. Então, é um itinerário formativo ótimo que garante excelência no assessoramento, conhecimento de estratégia, conhecimento de geopolítica, vivência nacional. Então, eu acredito que isso vai muito bem e isso é atestado pela participação e quando a gente tem operações de interagência, quando a gente é instado a participar de operações onde somos demandados, geralmente a resposta é muito boa, é muito favorável. Hoje, a gente fez alguns agregamos algumas coisas, o nosso oficial que vai se formar na Academia Militar dos Regulhas Negras, para ele se formar ele tem que ser habilitado no idioma inglês, ele tem que estar falando inglês, ele vai ter a matéria de relações internacionais em inglês, ele tem conteúdo de direito internacional de conflitos armados, ele tem conteúdo de direitos humanos, ele tem tudo, ele tem um conteúdo humanista para poder fazer face aos novos desafios tecnológicos, a gente incrementou um pouco mais a parte de ciência e tecnologia, voltamos à parte de ciências matemáticas, com cálculo 1, cálculo 2, mais química, mais física, mais mecânica, estatística, então a gente está, o oficial, além da parte tecnológica que é formada no IME, Instituto Militar de Engenharia, que é uma, ele tem a excelência na parte da formação de engenharias no Brasil, então, junto com o ITA, então acredito que a gente está bem, sempre com possibilidade de melhorar e discutir e abrir as nossas instituições, eu tenho um exemplo que o senhor deve ter participado, que é o Instituto Meira Matos, que forma hoje civis, mestres e doutores nos ciências militares, e tem professores civis, da mais alta qualificação, e o Observatório Militar da Praia Vermelha, que é um local onde a gente pode estudar a fundo um tema, podemos estudar a fundo o conflito da Ucrânia, podemos estudar a fundo o que é a pandemia, a nossa atuação na pandemia, então vários temas da ordem de política, estratégia, alta administração, podem ser muito bem manuseados lá no Instituto, então eu acredito que isso daí seja bem, quer complementar alguma coisa? O senhor foi a palavra dos portfórios estratégicos da rede... Eu queria... Eu queria, Geraldo Tomás, comandando do Exército, complementar uma parte que cabe aos ministros da Defesa. A Defesa tem ajudado muito, viu, Geraldo Atibói, na parte de ensino, principalmente voltado à área acadêmica e ao sistema civil. Eu lembro que a Defesa, além da Escola Superior de Guerra, a Defesa, que é o superior, a Escola Superior de Defesa, em Brasília, com ótimas instalações e com cursos voltados para o segmento civil, que está indo muito bem. Era só isso. Ok. A última pergunta, que é do embaixador Rubens Barbosa... Jean-Claude Chegonha, está tranquilo aí a resposta? Tranquilo? Embaixador Rubens Barbosa, eu queria cumprimentar o senhor aqui também, em nome do Exército Brasileiro. Atento com as suas observações, sempre muito pertinentes e muito adequados. E o senhor tem razão, a maioria das nossas compras de Forças Armadas são adquiridas no exterior, até mesmo porque a gente, para poder reduzir o IA tecnológico, é difícil a gente estar em sintonia e com o orçamento que a gente dispõe, a gente desenvolver equipamentos para chegar a esse patamar que a gente necessita ter para estar equiparado às outras forças armadas dos países mais desenvolvidos e dos países com a economia mais robusta. mais a gente está extremamente preocupado com esse tema. É uma demanda do governo que o senhor tem acompanhado. O Ministério da Indústria, do vice-presidente Alckmin, ele está voltado especificamente para isso. Tem várias reuniões que estão sendo feitas, entre elas, ele está muito empenhado, preocupado com a questão da ave braço, que eu diria para o senhor que hoje é o cargo-chefe em termos de tecnologia para o Exército Brasileiro, assim como a Marinha do Brasil tem o Submarino Nuclear e tem o projeto das Fragatas, a Força Aérea, o KC-390 e o projeto do FX, do nosso gripe que passou hoje, estamos fazendo 150 anos de Santos Dumont, para nós, o que eu acho que é diferenciador seria o míssel tático de cruzeiro, que seria um início de uma artilharia de míssel e foguetes, de míssel e foguetes, diferenciada e de suas horas. Então, isso é fundamental e a ave braço, como o senhor sabe, está em recuperação judicial. Além disso, outras plataformas, outras indústrias de defesa. Eu vou passar aqui a palavra para o meu chefe de Estado-Maior, ele vai dar mais detalhes para o senhor, ele tem muito na cabeça a questão do projeto de força blindada, do que a gente pensa, de como a gente pensa em trazer coisas. Agora, uma questão que eu acho que perpassa também uma conversa mais profunda com o Ministério das Relações Exteriores, se quisermos ter uma indústria de defesa sustentável, a gente tem que vender para fora, porque se a gente vender só para dentro, a gente não consegue. Foi como acabou a Engelsa, foi como acabou algumas indústrias de defesa com boas ideias, com bons projetos. Se não tiver financiamento, se a gente não tiver capacidade de vender para fora equipamentos de defesa e ser um pouco mais audacioso nessa ideia, e o mundo está demandando agora, principalmente para recuperar a falta de imersão, surpreendido que foi com o conflito da Ucrânia e da Rússia, a gente talvez tenha uma oportunidade, obviamente, a gente vai ter que fechar isso com a nossa área internacional, com o Ministério das Releções Exteriores, para ver o que é pertinente, o que não é pertinente. A decisão sempre cabe, vai passar para o Ministro da Defesa, Presidente da República, chanceler, o presidente fala a última palavra, mas, sem isso, a gente vai ficar sempre um passo atrás. Passa a palavra para o meu chefe Estado Maior aqui, João Soares. Pegando um gancho ainda, boa tarde, embaixador Rubem Barbosa, pegando um gancho ainda na pergunta de João Fernando sobre portfólio estratégico versus orçamento. Nosso orçamento é pequeno, é um fato, é pequeno. Não é suficiente para aquilo que os documentos, Constituição, Lei 97, Estratégia Nacional de Defesa, Política de Defesa, atribuem à força. Nosso orçamento, para ter uma ideia, muito se fala de 2% do PIB, que seria um benchmark, o nosso, ano passado, foi 1,1%. 1,1%. E se a gente levar em consideração que nem todo orçamento executado pelo Ministério da Defesa é para a função de defesa, tem coisas que não são exatamente defesa, por exemplo, Calha Norte, por exemplo, fiscalização de produtos controlados, isso não é defesa. Mas, todo orçamento foi 1,1% do PIB, o que é insuficiente. Das Forças Armadas, não só do... Não do Exército, exatamente, de toda a defesa, toda a defesa, é insuficiente. Em nosso portfólio, quando a gente administra o nosso portfólio estratégico, nós temos, primeiro, ter que saber quanto vamos, temos que gastar, e o que nós fazemos, muitas vezes, que já foi citado, é a gente espaçar o programa ao longo do tempo. Então, se nós... O CISFRON é nítido, o CISFRON estava previsto inicialmente para terminar em 2021, nós estamos em 2023 e estamos com 20%, executado. Essa é a realidade. Também, nós nos preocupamos em otimizar os nossos próprios processos, para que cada centavo do orçamento, que é escasso, vire poder de combate. Essa é a nossa preocupação. Agora, entrando diretamente na pergunta do embaixador Rubem Barbosa sobre material de emprego militar adquirido no exterior. Realmente, nós temos muito material adquirido no exterior. Nós, exército brasileiro, nos preocupamos em que esse material seja, ao menos parcialmente, nacionalizado. É a prova o blindado Guarani. O blindado Guarani está sendo fabricado no Brasil, em Sete Lagoas, é fabricado por uma empresa italiana no Brasil em Sete Lagoas e tem muitos componentes nacionais. Muitos componentes nacionais. Nós temos no Brasil muita tecnologia. Se a gente vai visitar determinados parques industriais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em São Paulo, em outros lugares, nós temos muita tecnologia. Nossas universidades têm muita capacidade de contribuir. nós, exército, temos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria que está rendendo muitos frutos. Muitos frutos. É muito importante isso. Qual é o problema? O problema é escala. O problema é convencer uma empresa que ela tem que fazer, por exemplo, 80 motores elétricos para um determinado equipamento, para um carro de combate, e ela só vai fazer 80. Os próximos 80 eu vou comprar daqui a 10 anos. Não é economicamente viável para ela. Esse é o nosso gargalo. Nosso gargalo hoje é que uma linha de montagem de uma empresa que já existe no Brasil, que é a maior produtora de motores elétricos do mundo. Do mundo. Lembrando também, a maior empresa de armas de porte do mundo, armas leves, é a Taos. a maior empresa de munição para armas leves do mundo é a CBC. Só a maior do mundo. É. Agora, nós temos que ter escala. Nós não temos escala. Nós temos 300 carros de combate, 300 tanques, exército possui, sobre lagarto, 300. É o nosso número. Então, se eu for nacionalizar a parte, que é o nosso projeto, nós temos um projeto agora, para nacionalizar a parte desses carros de combate. Mas eu preciso dar escala para que uma empresa ative uma linha de montagem para me atender. Isso é difícil. Esse é o nosso grande gargalo. Mas nós temos que buscar tudo o que a gente faz e já temos muita coisa funcionando. Vou dar um exemplo aqui. Temos uma empresa no Rio de Janeiro que produz um equipamento que nos é muito caro, que a gente ocupa um armamento do Guarani, que chama-se Remax. A Remax é uma metalhadora remotamente operada, ou seja, ela tem uma capacidade de enxergar a 4 quilômetros do equipamento optrônico dela, de dia ou de noite, e ela atira com extrema precisão. É um diferencial no nosso cuidado. E ela está fazendo. mas é difícil porque nossa escala tem que ser suficiente para manter aquele corpo de engenheiros e aquela linha de montagem. É difícil. Nós temos que ir costurando um dia depois do outro. Agora, é um fato. Quem não tem base industrial de defesa não tem soberania. Isso é fato. Então, o país que não tem, nós estamos vendo a guerra agora, a Ucrânia depende basicamente de doações ou de vendas dos países da OTAN. Ela não tem material de defesa, mas não produz. Quem não produz depende dos outros. E tem um fato, nós falamos muito em equipamento. Talvez mais importante do que o equipamento seja a munição. E quando eu falo munição, eu falo munição de artilharia, falo de mísseis. E nós temos que ter capacidade de produzir para sermos independentes. É um caminho longo, é um caminho árduo, mas não há outra opção se não trilhar esse caminho. Muitíssimo obrigado, comandante, e senhor chefe de Estado-Maior, pelas esclarecedoras e respostas bastante abrangentes que precisa que nos deram. Eu pergunto, nós estamos chegando ao final, já até passamos um pouco aqui o tempo, e eu pergunto se Jobim, Antigói, Fernando, tem alguma questão, alguma final para colocar, querem dizer alguma coisa, algum tema ainda que tenha, digamos assim, sentido falta. Eu senti que quando o comandante se referiu à habilidade do músico, se referia ao fato de ser, entre outras coisas, pernambucano, como nós. E ali, o Jobim e o Etigón, digamos assim, não ficaram muito contentes. Paciência, paciência, senhores, é da vida. Esse Lorde holandês infiltrado, não é incrível. Aí vai provocar. Fernando, você tinha a palavra. Não, eu queria encerrar minha participação aqui, dando os parabéns ao Exército Brasileiro, em nome do seu comandante, general Tomás, general Soares, chefe de Estado Maior, pela objetiva apresentação e pelas respostas incisivas e convincente. Então, ministro, julgo, mereça a minha participação. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui, para quem não conhece, nós estamos na sala, uma sala histórica, que é do alto comando do Exército Brasileiro, e que é o órgão colegiado, digamos assim, supremo de gestão da força. Isso. Quero agradecer muitíssimo ao presidente, ao Maio Mener, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua dedicação, o chefe de Estado Maior, o general Fernando Soares, e transfiro a palavra para o nosso presidente do Conselho, um gaúcho gremista, que é o general Sérgio Ativari. Com muito orgulho. Só não tenho tanto orgulho de ser gaúcho gremista, como tenho orgulho de ter pertencido, de ter participado, de ter pertencido e ser ainda um soldado, mesmo já na inatividade. Parabéns, comandante, muito obrigado. O senhor nos enche de orgulho da segurança, da condução da nossa força, enfim, excelente apresentação, muito objetiva, lotada de informações que eu acho que esclarecem, apontam direções. Uma vez, conversando com o general Cardoso, que foi chefe do GSI, o general Alberto Cardoso, dizia que até entrevista do comandante e a diretriz. Eu acho que o Exército hoje teve uma bela diretriz do comandante, até mesmo nós que estamos na reserva, podemos assistir a sua diretriz. Foi um grande prazer revê-lo, ao general Soares, amigo, ao general Fernando, querido amigo, ministro Jungmann, Liden, ministro Jobim, a quem eu tive o orgulho, a honra de servir no Ministério da Defesa, com quem eu tive orgulho e a honra de servir no Ministério da Defesa. E hoje a gente vê, ministro Jobim, as coisas acontecendo e lembra quando isso ainda era um parágrafo numa estratégia nacional de defesa que o ministro Jungmann, então deputado, nos ajudou tanto. Isso ainda era um parágrafo, vontades, linhas, intenções e discussões. E hoje estão aí o Guarani, o CISFROM, o Gripen, os submarinos. O Brasil avançou muito como continua a avançar. Eu, antes de encerrar, eu pergunto ao ministro Jobim se queria deixar suas palavras finais. Eu agradeço a sua possibilidade, Sérgio, de participar desse evento e lembrar sempre que o momento é difícil porque nós estamos num momento político de desfuncionalidade. e essa desfuncionalidade atinge, inclusive, as decisões que possam ser tomadas pelo governo, pelo poder legislativo, pelo executivo em relação às finalidades das Forças Armadas. Precisamos estar atentos a tudo isso porque há um equívoco, um grande equívoco da visão que tem alguns setores políticos brasileiros em relação à finalidade e às ações das Forças Armadas. Desconhecem por completo. Eu me lembro, Sérgio, que quando nós estávamos no Ministério da Defesa criticava-se muito o problema dos ensinos no ensino militar. Aí nós fizemos uma longa passeata caminhando por todos para entender o ensino militar e quando eu fui conversar com aqueles que criticavam eu perguntei você se refere a quê? Eles não conheciam nenhum currículo de ensino militar. Era uma visão, digamos, sobre o nada porque nada eles tinham na cabeça. Muito obrigado, comandante do Exército. Foi ótima a sua exposição. Muito completa e mostrando exatamente a disposição que Nossa Excelência tem como também o comandante do Estado-Maior de prosseguir em frente. Cumprimentos. Muito obrigado, ministro Jobim pelas suas palavras particularmente pelas suas palavras de análise do sistema do momento político que a gente vive. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso comandante, o general Tomaz, ao chefe do Estado-Maior, o general Soares, aos meus estimados amigos, ministro Júlio, o general Fernando e a todos que nos acompanharam nessa jornada tão informativa, tão frutífera em que o comandante pode deixar, como eu já disse, uma diretriz para todos que somos e que fomos militares e uma bela informação ao povo a quem as Forças Armadas servem, sobre o que elas estão fazendo para tentar se esforçar no seu esforço permanente, aperfeiçoar o seu esforço permanente de garantir a nossa soberania e o melhor interesse da nossa sociedade. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado.